Mano, é o seguinte, hoje eu vou estar jogando com alguém que todo mundo gosta, que eu tô ligado, que é as famosas skins gratis com a Jeová Trigger E essa aqui, eu acabei de liberar aqui, que dá pra você liberar também, eu vou estar explicando como Que é a GKS Elsyria, mano, só se liga nessa QZ aqui, meu parceiro Quando eu vi ela há um tempo atrás, mano, eu olhei e falei, pô, meio feinha e tal Mas quando eu realmente liberei ela pra ver, mano, eu achei ela muito linda, acabei de liberar aqui Cara, olha isso aqui, mano, inclusive ela diamantada, mano, essa é a classe que eu vou estar utilizando, beleza? Você pode copiar aí, mas só se liga nela diamantada, mano Cara, ela fica muito louca, mano, o mais da hora é que o desenho dela continua na arma, tá ligado? Não é aquela esquiza que quando você coloca, o desenho some Não, mano, o desenho continua em qualquer coisa que você colocar, ó Damás, platinada, dourada, mais ou menos, teria até também aqui, ó As versões ali de torneio, a torneio, ela some, né? É, a torneio ela some Mas mesmo assim ela fica bonitona, mano Olha isso aqui Caraca, essa vermelha, ele fica louca, essa roxa também fica louca, mano Cara, essa daqui fica top, filho Mas, mano, eu achei ela muito bonita, velho E como você faz pra liberar, velho? Só vem aqui, ó, eventos em destaque Quarto evento, mano, é só você Vim aqui, ó, e ler quadrinho É isso, vai estar aqui pra você clicar em here, tá ligado? Você vai cair aqui nas partes dos quadrinhos E é só você ler todos os quadrinhos que ele pede ali Tá ligado? Se eu não me engano, vamos ver aqui rapidão, ó Ele pede, mano, desde o dia 23 do 2 até o dia 21 do 3 Só você clicar no quadrinho, nem precisa ler, tá ligado no quadrinho lá Que ele pedir e já era Você vai liberar aqui, ó, pra você pegar a GKS Não só ela, mas negócio de CP XP também, tá ligado? Diversas outras coisas, mas o que importa mesmo Essa que vem aqui, mano, vamos que vão então Bora pensar na lanqueada Porque vai saber também Se a própria GKS tá boa, a gente tá sabendo, tá ligado? Dei uma conferida, ela não vai ser bufada Na próxima temporada, mas Bora pra play Até coloquei essa personagem pra combinar com ela Enfim, vamos que vão, vamos que vão, mano Let it go, mano Esse raio desse cara dói, velho Só se liga nessa coisa aqui, meu parceiro Cara, olha aquele desenho lá, mano Dá pra gente ver melhor agora, mano Olha isso Você é louco, mano Bonitona, filho Vamos que vão Faz muito tempo já que eu não roco a GKS, moleque Eu caio contra os caras jogando com ela O que é isso? Mano Mano Tá A partida começou a ser 100% normal, pô Eu vou ter que fazer o BJ, mano Porque Ah, nossa, tem um cara cravado Ave Maria Alcimpo, mano Pensa no cara que Que atreve, mano Esse cara aí, velho Bora, vamos socorrer, irmão Tem que entrar, pô Tem que entrar Mano, o cara simplesmente deu um Cê-ma deletado Tá, pega Gostei Não, cara Fiquei, fiquei, tio Eu também não Mano, o pior cara tá deletando, velho Ela recebeu um buff nessa temporada Boa, o time segurou Vamos na calma, na calma Pô, queria ter a diamante dela liberada Nossa, diamante deve ficar muito bonita, velho Mano, esse cara tá muito alagado, irmão Ou ele tá alagado ou não tá usando algumas coisinhas aí, mano Que isso? O cara tá... É o Goku, pô Caio contra o Goku Nossa, o Seve tá lá do teu lado também, mano E Seve só joga de chopper, mano Fiu? Boa, o time já tá sendo o próximo Fica aí, fica aí, time Deixa eu chamar o microfone aqui Não, boa Chopper, chopper, chopper Hogger Tinha dois Cara, quase eleveu os dois, mano Se o cara não tivesse de hogger Esse tempo não pode... Tá bem, 40 e pouco de dano Hum, tinha dois, mano Sempre tem dois caras juntos, velho Vou ter que jogar mais atenção Eu tô roxando muito, mano Sorte que o time tá segurando Ah, mano, vai assim Ih, vai sair Votando pra onde? Calma Mano, eu vou jogar no sujeiro, hein Vou jogar no sujeiro Perceba Foi também Mano, essa arma que ela tá matando mais rápido que antes A última vez que eu joguei com ela Não tava assim, não Mano Ih, ih, ih Zedador O que é isso aqui, parceiro? Vou voltar a ser na próxima já, mano Porque essa parte aqui da... Com chama Da garagem é muito chata, velho Vem Ele sabe que eu tô aqui O cara pilanta Oxi Calma Mano O cara é invisível Esse bunche tá me trollando, mano Que cara pilanta, irmão Pô, o bunche me trollando, mano Vai lá, velhozinho, faz a boa Etrei, etrei, time Não para o parceiro, não vai matar o amigo, não Tô roxando, tô roxando Os caras vão nessa aqui, ó Sabia Boa Nossa, meu aviãozinho me salvou, velho Matei, matei, time Só segurar Vai também, não Vamos Não, cachorro filha, tá O cachorro veio em mim Quase peguei esse helicóptero, mano Se eu tivesse pegado helicóptero Eu salvava a play, velho Bora junto, bora junto, mano Olha o cara lagado aqui Ele tá lagado, mano, coitado Ah, o Sib me deletou Hogger Hogger Zip, se der o cara pra Hogger, já era, mano Se é deletado em 3 estralos Vou cravar no próximo aqui já, mano 14 kills e eu tomo bem, pô Vou pegar o pontinho também, né, velho Não peguei nenhum ponto ainda, mano Mas eu segurei, né Eu ajudei o modinho a pegar ponto Vem pra cá, pra cá, time Tá na teoria, os caras vão me encostar, mano Pô, vai Tá, tô cara aqui em cima Puxa Vem Boa, time, boa, time Segurei, pô O cara abriu a piscina O time segurou Ih, aqui é a DBS e o BG, meu parceiro Não, 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 não Vamos pedagir, vamos pedagir Cara lagado Boa Mantei, mantei, time Todo mundo vem, boa, time Vai matar não, parceiro Roga, 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 roga Lá no fundo Filha da mãe, mãe Olha o cara cabadinho lá no fundo, velho Pera um pouquinho Pode que ele passe a granada aí, parceiro Pode que ele vá Vou dar a volta por aqui, ó Vou tentar segurar os caras aqui, mano Normalmente os caras sempre nascem aqui em cima Ó, falei? TV1 TV2 Cara, nasceu a costa, filha Que cara de sortudo, meu parceiro Eu percebi que de longe Ela deleta menos Não é igual uma CBR4 da vida Que deleta Até o cara tendo lá no free party, mano Puxa, caramba, eu? Vou ir próximo já, velho Receba, pô Esse mano tá muito lagado, velho Cuidado, irmão Eu acho que bugou o jogo dele, tá ligado? Vem pra cá, vem pra cá, time Vou dar uma adiantada por aqui, ó Nossa, eles não vão ser aqui, velho Tropou, tropou o time Leve o cara Tô aqui, pô Nossa, o Kai me salvou muito Nossa É nossa, pô Aqui é o TVSBJ Pra cá, não? Vai, velhozinho Não, não, não Manei, monotope Manei, monotope Vamos ver Tá, eu já nem sei o que os caras tá nascendo, mano Boa É nossa, pô Gente, ele não tem de fã em nada pra ter aqui, velho Mas, mano Ela tá deletando, moleque Que isso? Roubaram o MVP Tá de saca Caraca, esse VNS roubou muito o MVP, mano Que cara pilanta, irmão Não, não Ela jogou bem Mas como é ele dizendo, velho Pô, ela tá deletando, mano A última vez que eu joguei com ela Ela não tava assim, mano Até mesmo a BK bugou aqui, ó Volta aí a BK, ela voltou Pô, a última vez que eu joguei com ela, velho Ela não tava deletando assim, mano Vou até confirmar aqui, ó Deixa eu abrir meu Bloco de notas aqui Que tem os buffs e nerfs KBR, BK57, MIO, ICR, M2 MSMC, XR Lapa, Dingo É, ela não foi bufada nessa temporada, mano Só se ela foi bufada, tipo Antes desse ciclo na outra, tá ligado? Comenta pra mim, galera Qual foi a última vez Que a RKS foi bufada? Eu tô chapando, mano Porque pra mim ela Lógico, não é uma CBR quadra vidro Não é uma Shoot Blade Tô falando que é melhor que essas duas armas As duas são bem melhores que ela Mas, mano A última vez que eu joguei ela não tava assim, moleque Não sei Vamos mais uma Fora mais uma partida só pra confirmar, mano Só pra confirmar Mano, Shoot Walls e Descaradão Pô, se eu jogar bem Shoot Walls com a GKS, meu parceiro Quer dizer que os caras Meixeram alguma coisa mesmo, né, mano Porque a última vez que eu joguei Ela não tava assim, mano Eu devo estar muito louco, né, possível Eu não lembro que ela tava assim Eu acho que é a Ski, velho Você é deuda Vamos nessa parte aqui em cima Boa time, boa time Pode não aparecer Não roubaram muito, velho Cara, o Molotov Eu vou me aqui, mano Enlouqueceu, pô Ex-B aí, time Vou achar na base deles aqui, mano Receba, deletado Ih, o cara tá up aqui, mano Não, 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 não Matei ele, matei ele O time pegou Ih, mudou a spawn já, velho Vou pegar esse aqui Senão os caras vão ficar com o A E eu consigo capturado, velho Ó, irmão Pega, 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 pega Boa, boa Vou deixar pra ele a esquerda aqui, mano Pô, parece que tem menos Pra ele no time dele, velho Que isso? Ou não Não, não, não Matei Boa time Imobiliador Ih, olha o nome do cara Será que joga imobiliador mesmo? Papo Mano, eu tô rochando mesmo, galera Alguma coisa De diferente nesse GKS aqui, meu parceiro Tem o cara Cosmo, o Thiago é lá, mano Tem o cara aqui na frente também, ó O cara pela Filha, o tamanho do Thiago Tá de sacanagem comigo, irmão Do nada o cara puxa uma Alpa, velho Boa, o time segurou Pô, o time é esse, moleque O time tá bom, o time tá bom Não, o cara é de Alpa, o cara é de Alpa Nossa Mano de bazuca Me deletou, velho Esse cara, esse Thiago é monstro, mano Eu tava de Alpa, agora tá de AR Puxou a bazuca O cara é de ficar nesse AR, pô Fica aí, fica aí, time Relaxa, roga, pirei tudo Cara, aqui é esse papo gado, moleque Pô, tem que sair o chão na base neles, mano Bora Cara, costa Eu vi, tá? Eu tinha vigueiro Não é possível, tô ficando louco Matei Bora Mano, até o som tá diminuindo aqui, velho Tá muito estranho essa partida aqui, irmão Nossa Esse BR4M, puxaram, hein Puxaram a brincadeirinha, meu parceiro Agora foi eu Puxaram esse BR4M, velho Vai matar dois não, parceiro Esse BR4M, levei Levei todo mundo, todo mundo Vamos Esse moroto é nosso É nosso Ah, tocaram lá em cima Matei ele, matei ele Mataram? Mano, acho que não mataram o cara de cima, velho Que cara pilantra, irmão Matei ele, matei ele Quase se matou ainda, mano De onde vai? É por isso Ela é de média e de perto, mano Passou um pouquinho ali do média distância E ela não conseguiu matar Perdeu o B ainda, velho Passa, boa, time Minha daço Um de vida Só entrar, pô Sem medo Não, 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 não Receba Vê também não Vê todo mundo Mano, eu vou em B Boa, o time pegou B Cara, que time é esse? Boa Eu acho que meu deveria ter Ativado a pistola agora, né, mano Mas foi GG Eu matei três ele, pelo menos, velho Bora, dá pra não ganhar, mano Os caras estão cuidando do time deles Puxaram esse BR4 do Messi Jogando de Hogger Não pode buscar, não Eu já vou direto aqui no ferro, velho, mano É que não tem a seringa, né Ah, eu tenho cinco Agora, agora já era, mano Agora já era Puxei, meu parceiro É, galera, não deu muito certo O Shubi já tava esperto O Shubi tá com o PS7 da Razer lá do outro lado, mano Matei ele, matei ele Cara, qual é o time? Mano, esse BR4, velho Que safado Saiu do ponto, você vai me matar, velho Boa que eu tô com a seringa aqui, mano Agora que eu percebi Tô, mano, é minha esquerda Bora, bora PRB, PRB, PRB Nossa, pô Nice day Segura aí, segura aí, time V-terminão Bar-me-kill Vem Tá carinho Dois aqui, velho Filho 31 Tomei a daça, mano V-vei ele, v-vei ele Caraca, joguei muito agora, irmão Joguei muito agora, mano Boa, 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 boa Ih, que tarde a partida, gente, velho Com o que tô na partida, mano Cuidado Segura aí, segura aí, time Não vou buscar não, pô Puxa não Nossa, tele é igual meu jogo, velho Pô, o Roguezinho Ainda tá começando a dar uns lagzinhos, viu, cara Não queria falar nada pra você, não Eu uso o Roguez 5S, mano Porque tá muito calor, eu acho, velho É o calor, mano Eu não uso o cooler, tá ligado, velho Começou a esquentar, fio Olha isso, mano Tem mais um, tem mais um Filha da mãe Não vi ele, shoot blade Ah, strong safado, velho O cara aqui, o cara aqui Tem a velocidade Que isso, irmão Tá pego O cara passou no Parido do mundo, pô Terminou? Nossa Boa Matei um Ai, ó Tá de sacanagem Com essa bala, irmão Pô, eu chubi a monstro, mano Esse cara não é um tiro Esse cara não é um tiro, velho Era pra onde, parceiro? Era pra onde? Vem ter meu nome Receba É nossa, pô É nossa Já nesceu os caras a mais Papo Não, 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 não Oi Você vê ele? Esse ficou puto, mano Esse cara ficou puto, irmão Caracosta Você vê ele, ele vê ele Nossa, mano Joguei muito É nossa Você é louco, mano Ele ficou puto de novo É o mesmo cara Que a manica Ó, pegaram bem, time Minha da sua Foi o da hora dela Que ela dá muito dano, tá ligado Ela tem uma cadência menor Com parada com as outras armas Metas Com as outras smt's metas, tá ligado Mas ela tem um dano bizarro, filho Vou até comparar aqui Ela com a CBR4, mano GG, filho Cara, dá pra brincar com ela, moleque Lógico, cara Quando você bate de frente Com a CBR4 da vida Com a Suitblade Você vai ser deletado A gente viu ele aqui de longe, mano Não tem como De longe, sei lá Ela treme Ela não dá tanto dano Esse trem é de longe Eu digo de longe Tipo, média distância Passou um pouquinho ali, tá ligado Mas, mano De perto E um pouquinho de média distância, velho Ela deleta, moleque Eu acho que alcance o dano dela E o EQ talvez de longe Que tem que ser melhorado A dispensão de balas, na verdade Tá ligado, mano Feito isso e já era O dano Não precisa melhorar A cadência, dificilmente Os caras melhoram, tá ligado Mano Isso é louco Deixa eu ver isso Ela tem, ó 33 de dano A CBR4 tem 24 de dano Olha a diferença Mas ela tem 80 de cadência Já a GKS tem 60 Tá ligado Então é por isso que a CBR4 Deleta mais Inclusive a do Messi E aí já sabe que a do Messi Diferenciar, tá ligado Mas, mano, gostei O dia de hoje não era Tá vendo a GKS Era tá vendo a skin de graça Que eu achei bonitona Mas a gente já aproveitou E já viu a própria GKS Que dá pra brincar assim com ela Eu acho que dela Não sei, mano Tá diferente da última vez Que eu testei, tá ligado Mas é isso Inscreva o canal Clica no botão de vermelho Lembrando Quem quiser comprar CP mais barato Tá aí na descrição Corda Shop Carrega lá Que, mano, cpc não confiava E se vai comprar O cpzif Mais barato Do que comprar aqui no Cod Beleza, mano? É isso Falou, tchau E tamo junto Até o próximo vídeo E a nós, mano Tchau 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 Tchau